A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Cacaté Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Eu tenho um amigo que é artista. Antes de ele partir do Vietnã, muitos anos atrás, a mãe dele segurou na sua mão e lhe disse Toda vez que você sentir falta de mim, examine sua mão e você me verá imediatamente. Como são penetrantes estas palavras simples e sinceras. Ao longo dos anos, meu amigo examinou sua mão muitas vezes. A presença da sua mãe não é apenas genética. O estado de espírito, as esperanças e vida dela também estão nele. Quando examina a própria mão, ele consegue ver milhares de gerações que vieram antes e milhares de gerações que virão depois dele. E pode entender que ele existe não só no galho da árvore evolutiva ao longo do eixo do tempo, mas também na rede de relações interdependentes. Ele me disse que nunca se sente solitário. Quando minha sobrinha veio me visitar no verão passado, eu disse a ela Examine sua mão como um tema de meditação sua. Eu disse a ela que cada pedrinha, cada folha e cada borboleta estão presentes na mão dela. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. É com muita satisfação que abrimos o nosso programa lendo um capítulo pequeno da obra Paz é Cada Passo. O caminho da atenção plena do monge vietnamita Thich Nhat Hanh. Uma obra que tem ocupado o programa Café Literário nas últimas semanas, compartilhando ideias, reflexões, propostas, pequenos exercícios que nos ajudam a desenvolver uma percepção mais consciente de nós mesmos, do rio dos nossos sentimentos, das nossas sensações físicas, do campo dos nossos pensamentos e uma atenção plena em relação aos fatos da própria vida. O livro se revela muito útil para todos nós, porque propõe, através dos seus vários capítulos, momentos de mergulho interior, momentos de reflexão, a experiência de praticar a atenção plena a tudo que acontece, no momento em que acontece, suspendendo julgamentos, conceitação, desenvolvendo um padrão de respostas compassivas diante de nós mesmos, das pessoas, diante da vida. Uma atitude, enfim, mais consciente. E no programa de hoje nós vamos compartilhar com você os ensinamentos do monge que aparecem no capítulo intitulado Nutrindo Sementes Saudáveis. Está na parte 2 do livro e se encontra logo depois do capítulo que lemos no início, na abertura deste programa. Basicamente, ele propõe neste capítulo, como em muitas outras passagens do livro, evidentemente, que nós precisamos cultivar recursos no campo da nossa consciência para lidarmos com os desafios da vida, com os enfrentamentos existenciais, as dores, o sofrimento, as perdas, as dúvidas, as inquietações. Também lidarmos com os prazeres que a vida nos oferece. Enfim, uma atitude diante da vida. Nós vamos precisar de recursos. E, numa linguagem metafórica, o capítulo se chama, como dissemos, Nutrindo Sementes Saudáveis. Ele começa afirmando que a nossa consciência existe em dois níveis, como sementes e como manifestações dessas sementes. Essa é a base do raciocínio dele. É bem interessante e, ao mesmo tempo, traduz, expressa, uma linguagem muito simples e muito profunda. Porque a psicologia acadêmica, que é uma psicologia técnica, vamos dizer assim, ela vai utilizar uma outra linguagem, mas acaba falando das mesmas realidades do campo da mente ou desse ser mais profundo, esse ser consciente. Vamos acompanhar aqui o raciocínio dele. O que é a consciência existir como semente e como manifestações dessas sementes? Ele vai dar um exemplo. Suponhamos que temos uma semente de raiva em nós. Nós já falamos sobre esse tema, ainda com base no livro, em tela, em outros programas. O tema da raiva é um tema que vai aparecer várias vezes no livro. E quem é que nunca lidou com a semente da raiva dentro da sua própria realidade emocional? É o exemplo que ele dá. Sob condições favoráveis, ele prossegue. Essa semente pode se manifestar como uma zona de energia chamada raiva. Então, o primeiro nível da consciência é a consciência como uma semente. E as manifestações dessa semente, no caso da raiva, essa semente pode se manifestar como uma energia que nós chamamos de raiva. Ele diz assim, é uma zona abrasadora e nos faz sofrer muito. É muito difícil para nós sermos alegres no momento em que a semente da raiva se manifesta. É claro isto. Amigo ouvinte, essa ideia, essa imagem que ele cria de pensar a consciência em dois níveis, semente e manifestações dessa semente, parece-nos algo assim bem interessante. Porque, no fundo, todos nós, porque percorremos etapas do processo evolutivo ao longo das espécies, e aí eu me refiro a uma evolução da criatura humana, nós temos inscritos dentro de nós mesmos todos esses processos emocionais, ou uma base para expressarmos as nossas emoções em determinados contextos, em determinadas situações. Por exemplo, quando normalmente nos sentimos ofendidos, desrespeitados, ignorados, colocados em segundo plano, menosprezados, é muito comum que isso ative, porque temos essa base inscrita, temos as sementes da raiva. Então, é comum que, nesses casos, sob condições favoráveis, como ele diz, venha aquela energia abrasadora, que é a energia da raiva. É disso que ele está falando. A consciência no nível semente, e a consciência no nível manifestações dessas sementes. Nós temos muitas sementes dentro de nós, usando, e vamos repetir, essa imagem, essa analogia que ele está fazendo aqui. Então, ele diz assim, Toda vez que uma semente tem uma oportunidade de se manifestar, ela produz novas sementes do mesmo tipo. Isso é muito certo. Por quê? A semente da raiva, quando é ativada, vai gerar novas sementes de raiva. É o que, na psicologia acadêmica, nós podemos dizer que raiva gera raiva. Toda vez que eu expresso intensamente a minha raiva, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu preciso expressar a minha raiva, socar almofadas, bater, xingar, isso não alivia as raízes da raiva, e vai gerar mais raiva. Como falamos em outros programas, a raiva é legítima, é difícil de lidar, e precisa, como toda emoção mais difícil, ser transformada. É preciso um processo de transformação, portanto. Então, ele diz que essas novas sementes de raiva produzidas são depositadas no solo da nossa mente, em inconsciente, quer dizer, no nível mais profundo da mente, durante esses cinco minutos. Então, ele nos convida a pensar que temos que ter cuidado ao escolher o tipo de vida que levamos e as emoções que expressamos. Quando eu sorrio, ele diz, as sementes de sorriso e alegria vêm à tona. Enquanto estiverem manifestas essas sementes de alegria pelo sorriso, novas sementes de sorriso e alegria estão sendo plantadas. Mas, se eu não pratico o sorriso por vários anos, aquela semente fica fraca. E pode ser que eu não seja mais capaz de sorrir. Amigo ouvinte, eu volto a dizer que ele está usando uma imagem. Essas sementes não são sementes mesmo. É uma ideia, é um conceito que ele criou, uma comparação para falar de um processo que é bonito da gente compreender como lidamos com as nossas sementes de emoção no campo da nossa mente, no campo da nossa consciência, vamos dizer assim. Existem estudos muito interessantes, atualmente, na chamada psicologia positiva, que é uma área acadêmica de estudos, de pesquisas. Há autores já bastante reconhecidos, como o doutor Martin Seliman e tantos outros da área, que vão falar de processos bem semelhantes ao que o nosso monge está abordando com uma linguagem figurada. Há uma pesquisadora bastante conhecida, a doutora Bárbara Fredrickson. Ela tem alguns livros já publicados, muitos artigos, e ela é um dos nomes mais importantes da atualidade no campo da psicologia positiva, como falamos há pouco. Ela nos ensina que as emoções positivas, como o contentamento, a alegria, a capacidade de perdoar e tantas outras emoções positivas, abrem as nossas mentes, a nossa cognição. Isso nos torna mais receptivos, mais criativos. Ela propõe um modelo, uma teoria, que em língua portuguesa se chama ampliar e construir. Ela nos demonstra, nos seus estudos, que as emoções positivas ampliam a nossa cognição, a nossa capacidade de pensar. isso representa um forte incremento de pensamentos, de ações. Quer dizer, é uma certa clareza mental. Quando estamos contentes, nós pensamos melhor e nós agimos melhor. É como se o pensamento corresse mais livremente. Diferente das emoções negativas, como a raiva, como a tristeza, negativas entre aspas, é claro, que acabam limitando as ideias. É como se estreitasse, de certo modo, o campo mental, cognitivo, dificultando, muitas vezes, as nossas ações. As emoções positivas fazem isto. Elas ampliam e nos ajudam a construir uma realidade diferente. Por isso, o modelo ampliar e construir. Eu penso, amigo ouvinte, estamos aqui refletindo juntos, que ela está dizendo a mesma coisa que o monge, em linguagens diferentes, mas a semente da raiva vai gerar mais sementes de raiva. as sementes de alegria vão gerar mais sementes de alegria, porque essas sementes se multiplicam no campo da nossa mente. Então, é muito importante sorrir. Como ele diz, quando eu sorrio, as sementes de sorriso e de alegria vêm à tona. Ele prossegue afirmando que há muitos tipos de sementes em todos nós. Sementes boas e sementes ruins. Algumas sementes foram plantadas durante uma vida e outras foram transmitidas pelos nossos pais, pelas nossas mães, nossos ancestrais, por uma sociedade. Por isso, amigo ouvinte, nós lemos no início o capítulo onde aquela mãe, ao se despedir do filho que partia do Vietnã para ganhar o mundo, estudar, trabalhar, provavelmente, olhou para esse filho, segurou as suas mãos e lhe disse, meu filho, toda vez que você sentir falta de mim, examine sua mão e você me verá imediatamente. Com essas palavras de carinho, de amor, essa mãe plantou no solo mental e no campo afetivo desse filho sementes de confiança, sementes de esperança, sementes de acolhimento ou, se amigo ouvinte, você preferir uma síntese, sementes de amor. São palavras simples e sinceras, como comenta Tichinha Terran, que penetraram profundamente esse filho. Por isso, ele comenta no capítulo, nossos ancestrais, nossos pais, nos transmitiram sementes de alegria, sementes de paz, sementes de felicidade, como também sementes de aflição, sementes de raiva e assim por diante. E como tudo isso pode ser utilizado do dia a dia, amigo que nos ouve? Tichinha Terran comenta que toda vez que nós praticamos o viver consciente, quer dizer, quando saímos daquele nosso corre-corre do piloto automático e mergulhamos na profundidade do nosso ser, quando tomamos consciência da nossa respiração, das nossas emoções, de tudo que está à nossa volta, quando agimos assim, nós plantamos sementes saudáveis e fortalecemos as sementes saudáveis já existentes. Como é bonito isso? Quando então paramos um pouco e praticamos a atenção plena, a percepção clara das coisas, quando saímos da queixa, da lamentação e olhamos para a vida como ela é e olhamos para a nossa respiração, quando vivemos com mais consciência, nós estamos plantando sementes saudáveis, quer dizer, boas sementes e ao mesmo tempo, nós estamos fortalecendo as boas sementes que já existem dentro de você e dentro de mim. Ele diz algo muito importante, que as sementes saudáveis funcionam de maneira parecida com os anticorpos. Quando um vírus entra na nossa corrente sanguínea, o nosso corpo reage e os anticorpos vêm e o cercam, cuidam dele e o transformam. Isso também se aplica, ele diz, às nossas sementes psicológicas. Quando nós plantamos sementes saudáveis, revigorantes, restauradoras, essas sementes cuidarão das nossas sementes negativas, mesmo sem pedirmos a elas. Então, nós precisamos cultivar um bom estoque de sementes revigorantes. E como é que nós fazemos isto? Praticando a atenção plena, meditando, orando, estudando, cultivando bons pensamentos? Não é brigando com os pensamentos ruins ou tentando trocar um pensamento ruim por um negativo? de fato, essas práticas não costumam funcionar. Cultivar sementes positivas é recuperar, por exemplo, aquelas memórias boas que trazemos da infância, que todos nós temos isto, mesmo as infâncias mais dolorosas. Aquilo que um dia Leão Deni, o grande pensador espírita, escreveu em uma de suas obras, as vidas atormentadas e obscuras também se revelam fecundas de experiências. Então, toda a infância difícil, toda a vida marcada por provações, por desafios, possui em algum canto, em algum nível, uma certa fecundidade, uma certa riqueza. É bem verdade que nem sempre é fácil encontrar isto. é como encontrar em meio às cinzas, aquela fagulha e recuperar o fogo. Nem sempre é fácil isto, mas é possível recuperar as fagulhas, as memórias boas, porque dentro de você, querido ouvinte, dentro de todos nós, há muitas sementes boas que trazemos na visão reencarnacionista de outras vidas, os conselhos que recebemos no plano espiritual, as experiências pretéritas que remontam às vidas passadas, trazemos sementes maravilhosas dessas experiências ao lado de coisas difíceis, é bem verdade, mas no campo mais profundo da mente, temos muitas sementes boas e nós podemos recuperar tudo isto, ainda que não de forma consciente, mas podemos, praticando a atenção plena, o viver consciente, e eu estou dizendo, ele não fala a oração, isso também ajuda muito, então, para encerrar, ele compartilha conosco uma experiência belíssima, um dia no vilarejo onde moro, perdemos um amigo muito próximo, um francês, que nos ajudou consideravelmente na fundação do nosso monastério, ele teve um ataque cardíaco e morreu durante a noite, de manhã, nós soubemos do seu falecimento, ele era uma pessoa muito brincalhona e nos dava muita alegria toda vez que passávamos alguns minutos com ele, sentimos que ele era a própria alegria e paz, na manhã que fomos informados da morte dele, lamentamos muito por não termos passado mais tempo com ele, em Aterranos fala que naquela noite foi muito difícil dormir, a perda de um amigo como ele era algo muito doloroso, mas Nathran tinha que dar uma palestra na manhã seguinte, então precisava dormir, então ele praticou a atenção plena respirando, ele fala que era uma noite muito fria de inverno, estava deitado na cama avistando as belas árvores no quintal desse monastério, porque anos antes ele havia plantado três lindos cedros, uma variedade do Himalaia, e agora as árvores estavam muito grandes e quando ele andava meditando costumava parar e abraçar esses belos cedros inspirando e expirando, deitado na cama ele simplesmente inspirava e expirava tornando-se os cedros e a própria respiração, eu me senti bem melhor, mas mesmo assim não conseguia dormir o que fez o monge eu trouxe a minha consciência a imagem de uma criança vietnamita encantadora chamada bambuzinho, ela veio ao monastério quando tinha dois anos e era uma criança tão fofinha que todos queriam segurá-la nos braços principalmente as outras crianças, elas não deixavam bambuzinho andar no chão agora bambuzinho estava com seis anos de idade e abraçá-la faz você se sentir muito revigorado maravilhoso então eu convidei bambuzinho para adentrar minha consciência e pratiquei respirando e sorrindo para a imagem dela em apenas alguns momentos eu caí profundamente no sono ele conclui dizendo cada um de nós precisa de um estoque de sementes belas saudáveis e fortes suficientes para nos ajudar em momentos difíceis é uma bela mensagem não é amigo ouvinte fica então aqui uma pergunta para todos nós como está o nosso estoque de boas sementes de sementes saudáveis quem ou o que representa na sua vida a imagem de bambuzinho essa criança encantadora que podemos convidar para adentrar o campo da nossa consciência nos fortalecendo revigorando as nossas sementes emocionais psicológicas psíquicas para encontrarmos recursos e lidarmos com todos os desafios da nossa vida fica a dica da obra paz é cada passo o caminho da atenção plena do monge vietnamita tixinha aqui nos despedimos desejando a você muita paz até breve amigo ouvinte a rádio rio de janeiro apresentou o programa café literário produção e apresentação Henrique Fernandes um o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto